no cemitério de Perus, em São Paulo. Em poucos minutos de escavação, os funcionários comprovaram a antiga suspeita. Veja só, encontraram a primeira ossada dentro de um saco de plástico. A gente viu que ali poderia ter alguma coisa para a gente começar a acreditar. Nos dois primeiros anos, dois desaparecidos foram identificados através da comparação de ossos com fotografias. O primeiro, por coincidência, foi Denis Casemiro, irmão mais velho de Dimas, também guerrilheiro, que morreu um mês depois dele. Em 2005, foi identificado mais um desaparecido por DNA, Flávio Molina. Daí, mais nove anos de espera, até começar a era moderna da identificação das vítimas da vala de Perus. Essas análises iniciaram-se em setembro de 2014. E nós selecionamos, dentro dessas 756 caixas, conjuntos ossos que tinham características físicas compatíveis com os desaparecidos políticos que nós procurávamos. A equipe retirou, analisou e registrou amostras do DNA das famílias dos desaparecidos. E pediu ajuda para um laboratório, que na época ficava na Bósnia, e desde dezembro está na Holanda. A repórter Bianca Rottier foi até lá. Este laboratório, hoje na cidade de Aia, foi criado em 1996 para identificar mais de 35 mil desaparecidos da Guerra da Iugoslávia. São 140 funcionários que trabalham com ciência de ponta. Desde 2001, o Laboratório da Comissão Internacional sobre Pessoas Desaparecidas é capaz de usar análise de DNA no processo de identificação. E foi exatamente isso que fez com que as taxas de sucesso aumentassem de forma realmente significativa. Resultado, os trabalhos da organização também foram ampliados. Agora, os trabalhos incluem as vítimas da ditadura militar no Brasil, em parceria com o Grupo de Trabalho Perus. O desafio é encontrar algum restinho de DNA que tenha sobrado nos restos mortais. Quando estamos lidando com ossadas enterradas em condições precárias, como é o caso dessas do Brasil, o DNA fica preso em porções muito pequenas dentro do osso. Cientistas procuram amostras de DNA do fundo de ossos específicos, quando possível dos longos, como o fêmur ou dos dentes. Nós procuramos pequenos grupos de moléculas de DNA que podem estar ali. E usamos programas computacionais sofisticados para comparar esse material genético com os dos familiares. Foi assim que, no último dia 16, Dimas Antônio Casemiro foi finalmente identificado. Estamos muito, muito felizes com essa identificação. A Comissão Internacional espera agora um novo lote que virá do Brasil. Ainda há mais de 700 amostras da vala de Perus esperando análise. A expectativa é enorme, mas a incerteza também. O Brasil ainda tem muitos desaparecidos, e este projeto não vai dar respostas sobre todos eles. Mas pelo menos podemos dizer às famílias que estamos fazendo o nosso melhor com a tecnologia mais avançada que existe. No Brasil, o filho de Dimas, com 47 anos de atraso, agora vai poder, finalmente, enterrar o pai. O coração e a sua alma, como é que estão agora? Aliviados, os dois. É um ciclo que se fecha. É um momento que faz parte da história. Acho que a história ainda não terminou. Ainda mais em respeito às outras famílias que não conseguiram isso. É um privilégio muito grande. E para a gente ter fechado esse ciclo é muito importante. Legenda Adriana Zanotto